Mas eu trago, semana que vem o entanto passa ali em casa e pega, pô, mais tarde. Agora eu vou trazer meu notebook, que aí já passa direto, que aí não precisa nem na tua casa depois. Comemora, viadinho. Comemora, viadinho. Comemora, viadinho. Comemora, viadinho. Comemora, viadinho. O que é que é o que é o que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bichão, tá com isso? Ah! Aaaaaah! Fechou a carralha. Vamos lá e esborda, né? Tinha que reta de carralha, né? 50% AOS 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 E E AOS Aplausos Aplausos Saçam Aplausos Opa! 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 E aí, porra! Porra! E aí, porra! Aaaaaaah! Opa! 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 Pode acabar com o futebol! Opa! Não, não, não! Não, não, não! Aderal se for! Opa! 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 ? Opa! Futebol! 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 Tiago, tá morto, hein? Mude sexo, moleque, mude sexo! Que isso? Caralho! Que isso, moleque? Aqui! Olha! Olha! Vai, vai! Vai, vai! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.